Oi pessoal, tudo bem? Mais um Direito com Elas, hoje pra falarmos a respeito de união estável e casamento com algumas peculiaridades, conversando com alguns alunos, a gente percebeu aí que existem algumas dúvidas e a gente vai tentar sanar hoje. Vamos ver o que que é? Bom pessoal, união estável e casamento são coisas muito próximas, todo mundo sabe disso, a mídia o tempo todo fala disso, as novelas falam disso, os filmes, o Fantástico fala disso e outros tantos programas. O fato é que eles não são institutos idênticos, até porque se eu tivesse dois institutos idênticos eu não precisaria ter dois, bastava um, né, claro. De qualquer forma, gente, o que que acontece com a união estável e casamento? Existem semelhanças, muitas, a diferença principal entre eles hoje é que no casamento eu não preciso produzir provas a não ser a apresentação da servidão de casamento, enquanto que na união estável isso foi realmente uma união informal, onde não foi feito um contrato de convivência, alguma coisa parecida em cartório, eu vou precisar apresentar as provas em juízo ou fora dele que demonstrem que eu vivia com uma determinada pessoa. As dúvidas que surgiram com relação à união estável foi com recente alteração do artigo 1520 do Código Civil, que disse que os menores de 16 anos não podem casar. Antes dessa redação, o 1520 dizia que, excepcionalmente, seria permitido o casamento de pessoas menores de 16 anos em caso de gravidez ou para impedir o cumprimento de pena criminal. Bom, impedir o cumprimento de pena criminal já não era possível, porque os crimes contra os costumes deixaram de ser crimes há muitos anos e quando foi concebido esse artigo foi pensando nisso. A primeira parte da lição da gravidez é o que mais pesava. Então, por conta da gravidez, muitos pais entravam na justiça para pedir a autorização do juiz para que a menina casasse, uma vez que ela estava grávida, sendo menor de 16 anos. Alguns juízes autorizavam, outros não. Isso era uma liberalidade do juiz. Não poderia haver o casamento sem o consentimento do juiz nesse caso. E o 1520 veio com essa alteração para proibir o casamento de menores de 16 anos justamente porque havia um certo abuso. Então, havia meninas de 13 anos casando, meninas de 12 anos casando, o que é um absurdo porque uma menina de 12, 13 anos tem relações com outra pessoa, inclusive é vítima do crime de estupro de vulnerável do Código Penal. Muito bem, então, o que aconteceu com o artigo 1520? Uma vez que existe essa proibição do casamento de menores de 16 anos, a pergunta é os menores de 16 anos podem ver a união estável? Ou seja, eu sei que eu não posso casar com 16 anos porque o 1520 agora proíbe. A idade de Nubio Vale é do 1517, que diz que o casamento pode ser feito a partir dos 16 anos, no artigo 1517, mas o 1520 agora proibiu. Vejam, gente, se é proibido o casamento de menores de 16 anos, igualmente é proibido o reconhecimento de uma união estável com menores de 16 anos. Então, embora eu não tenha na legislação nenhuma observação com relação a esse caso, não haja disposição expressa nesse sentido. O entendimento da doutrina vem sendo no sentido de que, se não é possível o reconhecimento ou o casamento de menores de 16 anos, igualmente não será possível o registro de uma união estável de menores de 16 anos. Porque eu vou aplicar por analogia as mesmas disposições que eu aplico para o casamento. Isso vale para outras circunstâncias também. Então, aquilo que impede um casamento impede também a união estável. Então, se dois irmãos, vamos falar em irmãos adotivos, por exemplo, querem se casar, se apaixonaram, não podem casar pelo 1521, também não podem constituir união estável, porque o 1723 coloca união de pessoas não impedidas de casar. Portanto, gente, a regra do 1520, que não permite o casamento de menores de 16 anos, também se aplica à união estável. Então, os menores de 16 anos não podem ter reconhecido uma união estável, uma vez que não é possível o casamento dos menores de 16 anos. Lembrando que, apesar de parecer uma loucura, gente, se o menor de 16 anos conseguir se casar, não sei como, porque o cartório não deixa isso passar, se acontecer vai ser por meio de fraude ou outra situação qualquer, o casamento não é nulo, o casamento é anulável. Porque não há previsão de nulidade absoluta no artigo 1548, que é onde ele dispõe sobre as nulidades do casamento, com relação à idade. Vício de idade no casamento gera anulabilidade e não nulidade absoluta. Legal, pessoal? Então, olha, o união estável vai seguir as mesmas regras do casamento, incluindo aí as novas exposições do artigo 1520, que não permite o casamento de menores de 16 anos, e, portanto, também não poderá admitir em cartório o reconhecimento de uma união estável de pessoas menores de 16 anos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe a sua curtida aqui. Não deixem de divulgar o nosso canal para os seus amigos, para os seus conhecidos. Em breve, o Direito com Elas vai ter uma apresentação, um seminário especial na OAB de Santo André. A gente vai dar maiores informações brevemente para vocês e outras novidades vão aparecer também com relação ao Direito com Elas. Então, espero que vocês continuem acompanhando a gente, continuem acompanhando o nosso canal. Estamos aí rumo aos 9 mil inscritos. 9 mil não, 8 mil inscritos. Claro, 9 mil também, 10 mil e todos o que vierem pela frente, mas a gente conta com vocês para a alavancagem do canal. Combinado? A gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.